A garota que eu gosto A garota que eu gosto A garota que eu gosto não é minha Porque essa música Eu atirei o pau no gato É porque fala que é adaptação É adaptação que eu fiz Aliás eu não fiz Eu botei uma letra lá boa em cima daquilo Porque atirei o pau no gato é uma coisa boba Então eu peguei Apenas peguei aquela música E botei numa levada de rock O rock da época Mas a adaptação é sua A letra é minha mesmo Eu fiz uma adaptação A pobreza A saudade que ficou Com o Ed Wilson É minha do Edinson Não me engano Com o Ed Wilson Amanheci chorando É minha Amor sem fim Lógico Tem até aquela história bonita Que você contou É A angústia Com o leno Essa eu não lembro não Então Foi Consta que em 74 Você fez com o leno Eu não duvido não Mas eu não estou lembrando Entendeu Eu não quero correr o risco De falar Mas eu sinceramente Eu não lembro Mas se foi com o leno Tem a ver Porque nós éramos muito unidos Então É Anjo Rebelde Essa é Que foi com a Nani E o Cid O Nani é Eu e o Nani Isso deve ter sido de 87 Nani é homem ou mulher? Bom Agora você me deixou mal Mas eu acho que é homem Não O Nani é um amigo meu O Nani Ele foi bozo Ele foi bozo Ele foi tanta coisa assim Na televisão É Ele foi Ele fundou um grupo de pagode Chamado Gingapura Ah Aquele que foi o bozo Então Era muito atuante Assim na música Nos anos 80 A gente fez muita coisa juntos também Sim Eu sempre vejo esse nome Mas eu não sabia Assim Pelo nome Nani Se era apelido Se era homem Se era mulher O nome dele era Hernani Ah Ele sumiu Nunca mais tive notícia dele Mas é verdade Essa música Era perfeita Por nós É Aprenda a me conquistar Com Lílian e Carlinhos Essa foi Essa foi Lá dos primórdios Aquela canção Gravada por Leno É Aquele tempo Essa eu não sei qual é É com a Lílian Foi em 95 Eu fiz você com a Lílian Então Estou achando meio estranho Mas tudo bem Eu não sei Não me lembro Dizendo sim Nem não É Arco-íris Com o Rodrigo Você me disse Que foi gravada Pelo grupo Lápis de cor Lápis de cor É É Baby 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 É com Vadinho Em 91 Essas músicas Essas músicas Que eu fiz com o Vadinho A maioria Não foi gravada não Entendeu A maioria das músicas Não foi gravada É Mas eu não estou me lembrando não Porque o Vadinho Tinha os amigos Aqui eu já te contei E tinha os amigos dele Que lá para o estúdio dele Gravavam E ficavam por ali mesmo As músicas não Não saiam As músicas que o Vadinho fez Que se tornaram conhecidas Foi por coincidência Foi as duas Que ele estava comigo Foi o Razão e Emoção Eu e você Daí vem a Batom Vermelho Também com o Nani E o Gelson É Bichinho de Pelúcia É Também 84 83 82 Blue Caps Twist Boa Viagem Meu nome A Blue Caps Twist E aquela Primeiro Do primeiro disco Lá Que bagunça É Aí é Boa Viagem Foi por Roupa Nova Isso Que você fez com Máriozinho Rocha E o Nani também É Bonequinha Canção Bonequinha Meu amor Acho que foi Com o Reinaldo Raiol Cantor Cantor Né É E tem uns cariocas Que eu nem me lembrava mais É Então A gente descobriu Naquela Ouvindo lá o disco Né É Canção do Homem Só Com o Getúlio Couto Você fez É outra Que eu não lembro É Canção de um Homem Só Não me lembro É É de 65 E foi Com o Getúlio Sabe Não Não tem aqui Quem gravou Só fala que é Com o Getúlio Couto É Tem a Cartão Vermelho Que gravou Essa foi Sandra de Sá Isso Ah Quem é Se eu tenho parceiro Se eu estou sozinho Tem É Clarice Pinto Ah Clarice É verdade Minha amiga Então Castigo 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 eu conheço Aquela velha É Eu sei que você Eu vou dizer que é tudo É É nada É a Marisa Não me lembro não Essa música é Castigo Eu não lembro não A Marisa Fabiane Que gravou Ah pode ser Ela tinha uma certa ligação Então Comigo através do Paulo César É pode ser Eu não me lembro Mas pode ser Tem uma aqui com Erasmo Choro de Amor Gravada por José Ricardo Choro de Amor Por você Não Eu acho que é a Hora do Adeus Vem contar o Choro de Amor Eu acho que essa aí Sim É verdade Verdade É É a Choro de Amor Ou Hora do Adeus Não sabe Amor A música A Pobreza Ela tem dois nomes Tem a pobreza E tem paixão Como é que é Paixão É É que o Conrado gravou É Trocou de nome Então a gente nunca sabe E tem um site na internet Que eu esqueço o nome Os caras botam Por exemplo Eu vou fazer um exemplo bom Aqui É É Um exemplo bom É uma música minha Amar você é bom Demais Que mais posso querer Aí eles botam lá Que mais posso querer Ah Entendi E o nome da música é outro É eu e você Tem outras Que acontece isso mesmo Com a música do Renato Inclusive isso me causa um prejuízo danado Porque isso vai bater no ecard Os caras Os caras veem Eles dizem Olha lá É É Eles vão procurar Com o que mais posso querer Então é uma Tremenda Irresponsabilidade Mas até Amor sem fim Mesmo Você se lembra Quando você me contou Jorge Martins Jorge Martins e tal E eu procurava com outro título Você me falou Que o nome era Amo você Uma coisa assim Eu procurei Procurei Aí não achei Porque era o título Era amor sem fim Está vendo Amor sem fim Pois é Tem Cláudia Coxa de retalhos Cláudia Cláudia não é minha não Cláudia É uma versão Da música Cláudia Foi gravada Para Original Do Credence Quem fez essa versão Eu esqueci o nome dele agora Mas o irmão dele É muito famoso Que é o Morris Albert Então O irmão O irmão do Morris Albert Que fez essa versão Não é minha não Mentira Porque está escrito aqui Que Cláudia Você compôs com o Paulo César Olha só Não Não Cláudia é uma versão Cláudia Então Então tem que ver Que consta lá também Que na discografia Que você compôs Com o Paulo César Mentira É Eu fiz essa versão Foi o irmão do Morris Albert Infelizmente Eu Esqueci o nome dele Mas se você pegar o disco Viniu Você vai ver Espero que tenha lá O nome do rapaz Espero que tenha Irmão do Morris Albert Oi? Ele era irmão do Morris Albert Que fez a versão Morris Albert É Com 16 anos Com parceria com Hugo Belardi Ah Hugo Belardi Essa música deve existir sim Mas eu não me lembro não Eu A música que eu me lembro Com o Hugo Belardi É Mikassi E me acha Com Encantável Essa tem aqui também Então Com você no coração Ah Essa foi com o Nani Isso Como há 10 anos atrás Essa é minha Como te adoro menina Uma versão A versão do É de É de Isso Coração faminto É Coração faminto É a autoria do Leno Não é minha não Tá falando aqui Que é com ele Tá vendo Certo Não Essa música é só o Leno Ah é É Então aí Tá vendo Consta aqui que é a sua Ah não Pera aí Pode ter acontecido É de eu ter feito a música E o Leno ter feito a letra Ah Não sei Não sei Pode ser sim Pode ser Bom É Se consta Nós na discografia Vamos deixar Porque Está em dúvida Né É É Depois vem Adevo tudo a você Com o Que gravou o Gerardriani Devolva-me Doce esperança É de 65 Por isso que Talvez eu não se lembre É tarde Para se arrepender Com Pedrinho Essa eu acho que é minha Mas eu Eu virei Vou desse título Mas não me lembro da música Como é que é Esta noite Não sonhei com você Gravada pelo Renato Essa é minha Essa é minha Adoro essa música É É linda Está para nascer Gravada pelo Leandro e Lilian É minha É minha Eu e você Né Com o Vadinho É Agora me explica Que essa Eu não aceito O teu adeus Não é sua Então Não Não é minha Existia Existia um problema De ética 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 A gente Pertescia a uma multinacional Quer dizer Ela era Comandada pelos Estados Unidos Era a CBS Sim A CBS Companhia Norte-Americana Então Os presidentes Das companhias Por uma questão De ética Sei lá Ou regulamento Sei lá O que era Eles não podiam O presidente Não podia se envolver Com uma coisa Que não era afeta a ele Quer dizer Essa música Agora Nós tínhamos um presidente Chamado Evandro Ribeiro Um cara maravilhoso Criador da Jovem Guarda Pessoal que gosta da Jovem Guarda Olha Vocês devem muito A esse cara Evandro Ribeiro E ele tinha uma musicalidade Imensa Só que ele fazia As coisas dele E E não podia Aparecer Para comprar empresa Ele não podia aparecer Com uma autora Teria um conflito Lá de coisa Então O que ele veio E o Sr. Evandro Gostava muito de mim E do Mauro Rota Na verdade Quem compôs essa música Foi o Sr. Evandro Ribeiro Junto com o Mauro Rota Sim Mas como ele não podia Assumir a autoria Ele deu de presente Para mim E como eu dei Para Augusto também Ah Tinha muita coisa assim Sabe Muita coisa de bastidores Muita coisa que acontecia E essa foi uma É uma música Que eu adoro Inclusive A gente toca no show Até hoje Essa música Agora sim Melodia do Mauro Rota Que também é um cara fantástico Então É a melodia do Mauro Rota E a letra Que seria do Sr. Evandro Sr. Evandro Ribeiro Ah Então É Continuando aqui Na nossa Listinha De um monte De páginas Aí vem Eu não sabia Que você existia Essa é minha Essa tem uma história Tão engraçada também Conta Não sei se eu conto Ah não Mas está fora do ar Agora está gravando Ah tá Essa história Eu não sabia Que você existia É muito engraçado A gente estava No auge do sucesso Então a gente ficava Muito tempo em São Paulo Em hotéis Então a gente estava Lá no hotel Hotel Rex Seu nome não Nem existe mais Eu acho E Aí quando eu estou Lá no meu quarto Lá Fazendo não sei o que Aí Entra pela porta O Tony Que era o nosso Baterista Sim O Tony Tinha nada a ver Ele não era Compositor Não era nada Ele era o baterista Ele era o baterista Aí ele entrou Falou assim Renato Tive uma ideia Aqui Cara Eu falei É mesmo O que é Mas tive uma ideia De fazer uma música Mas como assim Ele falou Eu só tenho o título Eu falei Qual é Eu não sabia Que você existia Aí foi embora Foi embora Aí eu fiquei Com aquilo na cabeça Aí fiz Eu não sabia Que você existia Eu fiz A partir do nome Que ele me deu Entendeu Ele fez a música Eu não sabia Que você existia O que será Que ele viu É uma historiezinha O que será Que ele viu Que ele veio Com esse título Tão assim Deve ser Coisas particulares De Ele era noivo Ele era apaixonado Pela noiva Devia estar com saudade Dela Ele estava em São Paulo Não sei não Ele Quem sabe Aí vem Eu te amei demais Ah Essa aí Também Eu te amo Também Do Renato Seus Bluquepes Né Essa Essa música É linda Tem uma aqui Que o Vanderlei Cardoso Gravou Eu te quero Eu te adoro Com Rocine Pinto Foi Foi Feche os olhos Hã? É É verdade Vanderlei Cardoso Isso É Feche os olhos Ah Essa é Fim de ano Feliz Também com Vadinho Qual? Fim de ano Feliz Em 95 Com Vadinho Tá Mas quem cantou isso? Essa não tem aqui Igual a outra lá Do Vadinho Também Pois é São músicas Que não Não foram gravadas Não foram lançadas Mas Aí eu não me lembro Como é que era Essas músicas Por exemplo Que não foram gravadas Elas Estão aonde? Quem que sabe Dessas músicas? Elas estão em poder Da família Do Vadinho Da esposa Mas não é com você Então Hein? Não estão com você Não Nem sei como é que elas são A gente fazia tudo A gente fazia rock Fazia balada Fazia pagode Eu tenho Cada pagode Assim É Eu tenho o pagode Muito engraçado É que eu não me lembro De ele dormir Que era o pagode Do tipo Tipo Que falava assim Assim Como é que é Meu Deus É É Tipo Tipo Te conheço De algum lugar Tipo Tipo Te conheço De algum lugar É Tipo Tipo Lá Tipo Tipo Cá Menino Eu te conheço De algum lugar Mas não foi gravada Ah Lembra muito Aquelas melodias Do Martim da Vila Aquela coisa É Verdade Entendeu Mas não foram gravadas É uma pena É uma pena mesmo Que agora o Vadinho Também não está mais aí Aí as letras Será que se perderam Não sei Não tenho a menor ideia E olha que foram Muitas músicas Muitas Tem uma que agora Gaivota Com Rodrigo Que é O Lápis de Cor Gravou Pois é Outra que eu não lembro Tem que ver Se é a minha De Se não é Não tem noção O ideal é que eu ouvisse É Mas então Mas não tem Assim também Eu já Estive procurando Não encontrei É E Em seguida Tem aquela Da Gamadinho Por Você Que Erasmo Gravou Outra aqui Que também Você me disse Que não é o compositor É Garota Fenomenal Que foram os adolescentes Não Os adolescentes Que gravaram Não É que as pessoas Juntam tudo No mesmo Na mesma panela E cometem Danos Essa música Garota Fenomenal Era de um grupo vocal Bem lá no início Da carreira No tempo do rock É Os adolescentes Nós não tínhamos gravado Nem o primeiro LP Ainda Aí que o disco Nós gravamos Com Gravamos Tocando Com Tony Billy Que era um cantor Também Que não 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 E tinha os adolescentes Isso Né Os adolescentes Com o conjunto vocal E a gente Participou Como músicos Inclusive O Marcelo Freud Ele 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 movido De boas intenções É claro Mas ele Ele colocou Essa música Naquela caixa Aquela caixa Que a Sony Ele lançou Sei Ele colocou Algumas músicas Que não Fomos nós Que gravar Nós apenas Participamos Como músicos E essa aí É uma Então Claro que não Foi eu que fiz Agora que eu não sei Quem foi que fiz Não sei quem foi Porque eles eram Quatro rapazes Deve ter sido um deles Sei Mas Não tenho a menor ideia Aí em seguida Vem Garota Malvada Né A versão Eu fiz a versão Tem outra Que é gravada Pelo Leno Também Que chama Garotinha Garotinha Tão bobinha Essa é Miquinha É Junto com o Leno Ou sozinho Garotinha Eu acho Que é só minha Mas eu não Não Acho que é só minha Assim Guerrilheiro Do Amor Lado Foi com o Hugo Belardi Né Isso Nani E o Hugo Belardi Lado Doce Lá Doidão É Já estou na frente Lá Lado Doce Lá Com Carlinhos É Hugo Belardi O Hugo Belardi Que era doidão Você falou Ele era Tremendo do Luz Ele fez os arranjos Todos daquele LP Para sempre É muito bom Aquele disco Os arranjos São todos Do Hugo Belardi Nossa Deve ser bom Também nos deixou Nós estamos ficando Cada vez mais Pobres De talento E o Nani Se você Disse que era O Bozo Então eu acho Que ele também Já foi Porque Que eu saiba O Bozo Não tem mais Nenhum dos dois Porque tinha dois É Eu me lembro Tinha dois É que eu não me lembro Do outro Um foi o Nani O Bozo Original Era Era um Era um Cara Era um rapaz Aí depois O Nani Entrou no lugar dele No No SBT Aí ficou Durante um tempo E Saiu também Agora você Agora me deixou Preocupado Porque já tem Muito tempo Que eu não sei Do Nani Não tem a menor notícia E eu fico preocupado Quando as pessoas Ferem somente assim Eu por exemplo Não sabia Que o Bozo Tinha sido Duas pessoas Eu achava Que era um só Então não sei Não Teve duas O Limbo Do Tralá Aquela Dos primórdios Lá O Limbo Do Tralá Foi uma música Na verdade Que eu fiz sim Uma música instrumental Mas que ela foi Gravada assim Meio Na bagunça Assim No estúdio Mas eu Eu fiz sim Maior que o Meu Amor Essa Que o Roberto gravou O Roberto gravou Mikassi Miashi Gravada pelo Rando É Mido O Belardi Isso Aí Aqui também está errado O nome dele É Taer Belardi É Hugo É H É H É H Belardi Memórias Com o nome Minha 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 Depois vou perguntar Uma dúvida Agora que eu fiquei Com memórias Porque você contou Que Que teve essa Que te veio na mente Assim a música E a letra Lembra Que você me contou Foi Foi Claro Eu me lembro Perfeitamente Então Mas aí Como é que ele entrou Na parceria Aqui Depois O Nani Entrou na parceria Eu costumo ser Bem honesto Com as coisas Que eu falo Quando eu me lembro Quando eu não me lembro Posso até cometer Algum equilíbrio Mas o Nani Entrou Nessa música Porque Ele entrou Apenas Com uma frase Na letra toda Porque eu fui Fazendo a música Eu fui fazendo a letra E eu não me considero Com o letrista E eu fui Fazendo a letra Quando chegou Um dado momento Lá Eu empaquei Sabe aquele negócio Sem empaca Você fica Pensando 24, 48 horas Numa saída E eu não encontrava E acho que Eu estava Com a mente Cansada Eu sei Que um dia O Nani Veio na minha casa Aí eu estava Mostrando pra ele Ele falou Pô Vamos botar assim Mas eu não me lembro Que frase foi Mas foi só Com uma frase Mas também Se não fosse A frase que ele botou Eu não teria Terminado É Entendeu? Aí é Lógico Tem que Dar parceria Porque teve Participação Claro Claro Depois Depois Em sequência Aqui Vem a menina feia Ah Sim É É minha É minha Menina linda É Meu amigo do peito É minha Meu bem não me quer É minha É uma versão Aí tem aquela Meu primeiro amor Que está aqui Com o Mauro Mota Gravada pelos Feveres Em 75 E que ninguém Sabe Que música é essa Meu primeiro amor Que eu conheço Foi de nós Que gravamos Com a versão Da Líria Então Mas acho que é ela Agora Aquela lá É o meu primeiro amor Não é? É Agora meu primeiro amor É A única Que eu conheço Era o Cascatinha E Ana É Era uma dupla Aí vem Meus Domingos Sem Você Acho que é minha A minha é com alguém Não é? Não Só foi gravada Pelo Pedro Paulo Isso Então deve ser Míder Não sei Não sei É Você consta Sozinho Então Então tá muito É É Mona Lisa Na TV Essa é com É com Nani Né? É É Não chore Que é uma versão Né? Da Stormi É Stormi É a música Original Stormi Essa música Foi gravada Pelo Paulo César Quando ele saiu Da banda E Eu fiz essa Eu acho Que fiz essa versão Pra ele É É uma versão É uma versão Isso Isso Outra versão Não demore Mais Essa não é minha Não Né? Peraí Deixa eu ver se é Meu Deus do céu E agora Eu acho que essa Essa versão É do Lino Eu não tenho certeza É Eu não tenho certeza Essa música foi trazida É Agora eu sei Acho que é o Nani Né? Não É com o Pedrinho Ah Sim É Com o Pedrinho mesmo É isso mesmo Foi suco de laranja Não foi? Então Aqui não estou com o Ano Não me lembro Não me lembro Não sei É Deve ser com o Pedrinho Sim Mas eu sei que eu fiz Essa música também Daí vem Não há dinheiro que pague Né? Gravado pelo Roberto É minha Não maltrate um coração É minha Não me perguntem por ela Gravada pelo Jerry Ai meu Deus Não precisa O Jerry Eu me lembro Da menor do intestino Que eu fiz pra ele É Tô gravando Tô gravando Eu brincava Eu brincava com o Jerry Eu fiz uma música Ele gravou A música é Que destino tenho eu Aí eu cantava Mas que destino tenho eu Ah sei Eu tô feliz assim Essa daí Ficou famosa Essa foi eu que fiz sim Essa foi eu que fiz sim É Não precisa devolver O meu retrato Gravado pelo Leno Gravado por quem? Leno É Isso deve ter sido Uma resposta Pro devolvo Deve ter sido isso É Não precisa devolver Meu retrato Entre parênteses Aqui É Deve ser Não quero mais saber De brigas Também não sei quem gravou Eu conheço a música de nome Mas não me lembro Como ela era É De 67 Não vai embora Sem me dizer Essa é minha Agora tem uma outra Com Mauro Mota Que é Não vou deixar você sair 74 Só ouvindo mesmo Só ouvindo É Nem mesmo em sonho Essa é minha Nos braços Nos braços Nos olhos e no coração É É É Nós dois É É É Agora vem a famosa aqui Noturno em bi menor É Mi bemol Isso Tá escrito bi menor Eu vou mudar aqui É Quem dera que essa música fosse minha Não é não É Tá escrito Adaptação Hã? Tá escrito Adaptação Né De Renato Barros É É uma música instrumental É Demol Essa já explicamos Depois tem o amigo da onça Com Erasmo É Eu sei que tem Mas eu não lembro como é que é O carro do papai Essa é minha Essa é minha O brinquedo se quebrou É minha O feio É minha do Getúlio Isso Aliás é do Getúlio e minha É mais dele do que minha Tem uma aqui que é uma versão Aquela ok Ah sim Essa Não Mas essa versão não foi o que fiz não Acho que foi o Rocine Pinto Então Mas consta lá no disco Lá que foi você Mas tá errado É Então vou pôr aqui Que acha que foi Rocine Pinto É E bota aqui Que diz que eu quero Eu acho Rocine Pinto Né Depois tem a Onde Estar Né Da banda Onde Está Não é minha não Não Ué De quem será então É uma versão Onde Estar Inclusive eu não gosto Essas músicas eu não gosto É então Essa tá jogada ali Não tem nem Se é a versão Nada Só tá Onde está Não é a versão Essa música é a versão Onde está A versão É a versão É o pica-pau O pica-pau O pica-pau é O orgulho de menina É a versão Isso Os costeletas Conjetúlio e Carlinhos É infelizmente Páginas Márcio Gregg É a página É minha Mas não sei se eu tenho parceiro Gravação do Márcio Gregg É com Rocine Pinto Ah então é isso mesmo Paixão proibida Ó essa é a pobreza Isso É a lá Do Conrado É Papel Picado É minha Patrulha na Cidade É minha Perdi Você É minha Pode me procurar Com Nani também É não lembro Mas deve ser Gravada pela banda É Pra 100 É minha É minha Preciso ser feliz Minha Primeira lágrima Minha Que destino tenho eu É o intestino É minha É ela A própria Querida Gina Ai que coisa horrível É minha Quero um beijo seu Pedro Paulo É minha O Erasmo que gravou Não foi? Não Pedro Paulo Ah é Pedro Paulo Rainy Day Rainy Day Com roupa nova Ah Rainy Day Sim Jandira Fegali Ricardo Fegali É um monte de coisa Rancho Brasil É eu não me lembro Como é que essa música Não Mas eu fiz sim É com o Vadinho Isso Também é dessas Que tá sem Quem gravou É É Mas eu me lembro Que eu fiz sim Se eu encontrasse É com o Guti Não me lembro Se você soubesse Essa é minha Eu e o Rocinho Isso Sem resposta Com o Lena É também Sem seu amor Gravado pelo Ed Wilson É minha É minha Sem Suzana É minha É incrível Sem ter você Sem ter você Quem gravou Foi Sérgio Luiz Quem? Sérgio Luiz Eu não lembro Mas é porque Tem um disco O Luiz Antônio Ele tem o disco Sabe Consta lá Que é a autoria sua E é de 67 Tá Mas é que eu sou ouvindo mesmo Eu não vou ouvir Então não sei É Sem você Será mentira Ou será verdade Que você falou Que não é Simplesmente A vez Seria bem melhor Também gravado Pelo Pedro Paulo Não lembro não Se tu soubesse Depois tem Sexo frágil Sim sou feliz Se tu soubesse Se tu soubesse É É com quem? Só você Hein? Só você E gravado pelo Renato Seus Blue Caps Eu acho Essa música É do Luiz Airão Ah é? Se pro meu bem Soubesse Quanto eu Te amo É Tá vendo Tem muita Tem muita Tem muita Coisa errada Então Sexo frágil Essa é minha Sim sou feliz Parceria com o Paulo César É Sozinho Não sei Também gravada pelo Pedro Paulo Em 70 Deve ser então Mas eu não me lembro Só por causa de você Com o Leno É minha Sol de Primavera Com o Rodrigo Eu ouço as músicas assim Elas fazem parte de uma coisa Que eu não lembro Sou amor pra te entregar Essa é minha Com o Maçom O parceiro É Maçom É Sou louca por ela Com o Ed Wilson Sou ouvido E outra Sou louco por você Também Parecido com Essa é minha Com o Edinho Não é? Isso Parece o fado É Suco de laranja Infelizmente é minha Aquela Summer Comes Again Também Faz parte daquela bagunça Tão má pra mim Hein? Tão má pra mim Aquela Tão má pra mim Não lembro De Renato Seus Buquetes Não lembro Telefonema Foi gravada Por Ed Wilson Ah Telefonema é meu Tentei lhe esquecer Também é de 69 Mas não tem quem gravou Mas eu acho que é minha Bota aí como se fosse Não Eu acho que é O título não me é estranho Isso Tá constando como sua Só Só disse que não sei quem gravou É Tentei lhe esquecer E Todo mundo vê que você me quer Nossa É Eu acho que essa música é minha sim O nome não me é estranho É De 69 Nós já estamos na letra T Olha só Agora tem a Transa de amor Oh? Transa De amor Com quem é? É É De 89 Sua autoria E não tem quem gravou Transa de amor Eu jamais faria uma música com esse nome Mas Ou tem algum parceiro Ou então não é minha É Será? Bom Vamos pôr aqui uma interrogação É Depois vem a triste amor Gravada pelo Jerry E essa é A da Vanderleia Tudo morreu quando perdi seu amor Né? Que ela gravou Um é pouco Dois é bom Três é demais Uhum Uma vida inteira Também gravada pelo Jerry Pelo Jerry Vamos fundo Essa é minha Vera Lúcia Minha minha Parceria com o Paulo César Parceria com o Paulo César Eu não sabia disso não Que ele estava nessa música É Consta lá na discografia Por isso que eu estou te perguntando É Mas Eu desconheço Mas tudo bem Outra aqui com o Mauro Mota Gravada pelo Jerry Chamada Você deixou saudades Não lembro Você é um pedaço de mim Essa é minha Você não serve pra mim Pra mim Famosa Você não sabe o que vai perder É minha Você quis zombar de mim Com Ed Wilson Gravada pelo Jerry Não lembro Você vai me ouvir Não lembro Você vai me ouvir É da banda Ah, mas eu não lembro É Volte querida Com É minha É Parceria com a Lilian O que? Com a Lilian Acho que é Olha Agora é a última Vou ao teu encontro Com o Hernando Cardoso É É Vou ao teu encontro Essa é minha A A A lista é por ordem alfabética Então O V O V É a última Aqui